Olá, bem-vindo, este é o WW Edição Especial, você vai ver agora os melhores momentos do WW desta semana. Plano para matar Moro, Lula ironiza meace. Eu quero sugerir como possível tema da nossa conversa aqui agora na nossa roda, o que a gente consegue interpretar, começando por você, Raquel, da forma de comportamento do presidente. É difícil, na minha interpretação, assumir um cálculo político racional, entre aspas, ao que ele fez. A gente, evidentemente, se concentra, como fizemos várias vezes aqui ou tentamos várias vezes aqui, entrar na cabeça do Bolsonaro quando ele nos surpreendia com declarações a respeito das quais a gente não conseguia, no fundo, identificar o que ele queria com aquilo. Você tem uma interpretação? Então, me lembrou muito Jair Bolsonaro, porque a sensação que dá é que o Lula estava repetindo uma narrativa de rede social, é tudo uma armação, e sem prova, sem nenhuma prova concreta. E aí ele mesmo faz um red, como a gente diz no mercado. Não, eu não quero acusar ninguém, mas eu vou investigar. Mas eu tenho certeza, eu estou ali, estou convicto que é tudo uma armação do Moro. Me deu muito essa sensação, me remeteu muito ao mesmo comportamento que o Bolsonaro usava, de você repetir uma narrativa que estava ali dentro das redes sociais, reverberando dentro de um grupo político A ou do grupo político B, sem provas, e expressar essa narrativa. E é meio... como já era complicado, no caso do Bolsonaro, na função de presidente da República, também é no caso do Lula, Willian. Ok. Na sua interpretação, existe sim um comportamento político aí atrás, porque você está dizendo... Não, não é isso. Porque se ele está repetindo uma narrativa política nas redes sociais... Não, não. Não? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas vezes nas redes sociais tem um comportamento de manada. As pessoas, para participarem de um grupo, para se sentirem pertencentes, elas ignoram dados da realidade e elas entram ali naquela narrativa e acreditam naquilo sem identidade. Eu vou refazer o ponto, então. Não é uma coisa política tática. É quase como o tio do Zap. O tio do Zap também tem um comportamento político. No caso do presidente da República, a pergunta é a seguinte, existe um cálculo político e falar o que o tio do Zap fala é um cálculo político? Ou isso é simplesmente uma declaração feita por um estado emocional difícil ou como o interpretaríamos Daniel Hittner? É um comportamento político, não importa qual seja o cálculo? Ou é um destempero emocional? Eu percebo que é uma mistura das duas coisas. Do lado do cálculo político, o que os próprios ministros do PT começaram a dizer hoje ao longo do dia é que é um cálculo político errado. É errado porque o Moro é um senador neófito em Brasília que não pertence ao palanque político político aqui da política em Brasília, de forma geral, ainda está construindo sua imagem no Congresso e o que o presidente Lula está fazendo ao falar tantas vezes, ele falou já na terça-feira, tratou Sérgio Moro com um xingamento e outras platitudes ali sobre um suposto com o Luio da Lava Jato, com o Departamento de Justiça americano, enfim. Ao dar esse palanque para Sérgio Moro, ele está alimentando um novo anti-Lula, em um momento em que a oposição está fragilizada porque Bolsonaro está fora do país, porque outros possíveis líderes, Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Romeu Zema ainda não tem pante suficiente para tal. Então, ele está alimentando uma pessoa que tem uma liderança natural, mas que nunca conseguiu passar de um certo público, está criando talvez um novo Jair Bolsonaro. Essa foi a crítica que eu ouvi dos ministros. Então, Daniel, você está sugerindo uma ótima pergunta seguindo a essa, que é a seguinte, o que leva, Caio, uma raposa política velha, feupuda e velha como Lula, que poucos hoje em atividade têm experiência política, a vivência política que ele tem, o que leva ele a cometer o que o Daniel acabou de descrever nas palavras de aliados do próprio Lula, um erro político? Nós estamos sem o áudio dos estúdios Caio Junqueira, estão nos subtraindo o áudio. Posso matar essa, William? O Caio vai ficar louco da vida. Deixa ele voltar ao áudio. Eu queria o Felipe também, mas pergunta. Então, nós vamos tentar restabelecer o Caio, enquanto nossos técnicos trabalharão assiduamente para conseguir restabelecer a voz do Caio. Daniel, por favor. Eu só queria acrescentar um rápido comentário. Eu acho que, assim, em vários episódios, desde o início deste Lula 3, o que falta, e eis uma grande diferença para Lula 1, é um grande amigo, um grande aliado, um grande ministro ali da geração do próprio Lula. E quem que era isso no Lula 1? José Dirceu, Gilberto Carvalho, Luiz Guchiquem, Marcio Tomás Bastos, em alguns casos, Luiz Dulce, que tivesse a capacidade de dizer olho no olho ali e absolutamente à vontade para o Lula, olha, não vá por essa direção. Fique calado ou você está errado. Essa figura inexiste hoje no governo do Lula 3. Deixa eu ir a você, então, Felipe, enquanto a gente procura o que está acontecendo com o microfone do Caio Junqueira. Supondo que você se associa a essa interpretação, não sei qual é, que nós temos ali um cálculo político e que foi um erro esse cálculo político. O que leva um personagem experiente a cometer um erro dessa magnitude? Olha, vai aqui. Com a devida vênia, eu não vejo cálculo político nenhum e nem tenho, historicamente, um culto a essa habilidade do Lula. O Lula sempre atacou adversários políticos, principalmente se eles apontaram elementos negativos na sua biografia, na sua trajetória, na sua moralidade. Ele divide a sociedade em nós contra eles e ele ataca eles sem qualquer escrúpulo. E foi isso que ele fez. É uma declaração bárbara, uma mistura de malícia com ódio, com pitadas de perversidade. É alguém que é vítima de uma facção criminosa. Podia ser qualquer pessoa e não se trata uma vítima de uma facção criminosa que deixou toda uma família tensa com um potencial sequestro dessa maneira, nesse caso específico. Ele rebaixa o cargo de presidente da República, não dá para acreditar que simplesmente é um tiozão de zap que está repetindo uma narrativa conspiratória de rede social. Não é acreditar de rede social, é que ele é presidente, ele precisa pesar as suas declarações e as suas consequências. E ele não fez isso, ele se deixou levar por esse ódio, que para ele tudo justifica. E para os seus apoiadores também, a gente vê como eles tentam legitimar moralmente uma declaração indefensável. Eu não estou, quando eu mencionei o tiozão do zap, eu não estou querendo justificar o Não, ninguém entendeu assim, Raquel. É, eu só estou colocando que a forma como ele está se comportando, dá uma sensação que o Lula está procurando aqui uma palavra correta. Com dificuldade de se controlar. Exato, um pouco abalado psicologicamente. Deixa, deixa, deixa agora. Depois eu termino. Deixa eu colocar o voto. Puseram a pilha nova no teu microfone, Caio, estamos ouvindo. Então vai, Caio, tua bola. Não, eu responderia que uma declaração dessa se deve a que, basicamente, 580 dias de prisão. E um raciocínio muito mais com o fígado, ou 100% com o fígado, do que com o cérebro. Então você está dizendo que é uma questão puramente emocional? Sim, é importante entender que esse presidente volta depois de uma operação Lava Jato, depois de ficar preso, longe de mim aqui justificar, acho um desastre o que ele falou, acho extremamente equivocado de ser respeitoso, inclusive com os investigadores, com as instituições ali, Polícia Federal, até Ministério da Justiça, Ministério Público de São Paulo e por aí vai. Não se trata disso. Eu estou tentando entrar na cabeça dele, que é o exercício que a gente fez muito durante o governo Bolsonaro e estamos tentando fazer isso aqui hoje. 580 dias de prisão, se eu puder te responder. E aí como a Lava Jato, para o presidente Lula, foi, teria sido uma armação, tanto que ele está aí, saiu da prisão direto para a presidência da República, teve algumas sentenças anuladas, sentenças do próprio Sérgio Moro, isso permitiu ele retornar aí na eleitoral, toda a história que a gente sabe. Como aquilo, na cabeça dele, foi uma armação, qualquer coisa que se refere a isso, ao Sérgio Moro, também, na cabeça dele, seria uma armação. Mas é aquela coisa de ódio, de rancor, e tem muito, é um presidente que vem carregado com isso, basta ver os vetos em diversas nomeações que existem e que ocorrem, no segundo escalão, principalmente, por pessoas que apoiavam a Lava Jato. Então, é uma linha de corte também no governo. Este eu tenho a Raquel, tenho o Felipe, me pedindo a palavra, desculpe a falta de educação, de cortesia com os meus colegas, eu tenho que ir logo mais para o break, eu preciso que vocês sejam bem breves. Raquel? Não, só concluir o que eu estava falando, é difícil você entrar na cabeça ou no emocional das pessoas, mas recuperando as falas do Lula, desde que ele ganhou a eleição, assim que ele ganhou a eleição, ele chorava continuamente. Lembra? Vários episódios em que ele dava declarações muito fortes, parecia que ele tinha ganhado por uma margem, assim, de 70%, 80% dos votos, comprando várias brigas, não só com o mercado financeiro, mas diversas brigas. E os relatos que a gente tem das pessoas que estão em volta dele, é de que ele estaria muito sensível. Isso são relatos das pessoas que estão próximas dele. E aí a gente vê uma declaração como essa, que é uma declaração totalmente descabida e absurda, mas me parece o de uma pessoa abalada mesmo. Felipe, só registrar que ele pode ter ficado preso 580 dias, mas já está solto há mais de mil dias. Quer dizer, ele foi solto no final de 2019, teve mais de três anos para curar aí esses ressentimentos, está no cargo de presidente da República, passou por uma campanha eleitoral. Quer dizer, tem coisas que não cabe a um presidente da República falar. E essa investigação, ela não veio do Sérgio Moro, essa investigação veio do Ministério Público de São Paulo, passou pela Polícia Federal, envolveu diversos agentes. Então, assim, quer desabafar, faz terapia. Não fica no exercício do cargo da presidência da República, acusando alguém de uma armação com cumplicidade com agentes públicos e criminosos. Nós, repórteres, que no fundo a gente trata também de escrever a história como ela acontece, estamos diante de um dilema. Que é saber em que medida uma pessoa emotiva... Eu conheço Lula há mais de 40 anos. Lula sempre foi uma pessoa emotiva. A dúvida para nós é saber, ele é dono das suas emoções ou as emoções estão sendo donas dele como chefe de Estado? Nós estamos diante desse dilema profissional como jornalista. As emoções sendo donas de um chefe de Estado é muito complicado. Para mim, pessoas maduras, nas pessoas maduras, inteligentes, bem resolvidas, a razão educa os sentimentos. E nele está sendo ao contrário. Estamos diante de um belo dilema profissional. Previdência de militares. Lula sinaliza que pode rever trechos. Caio Junqueira, os velhos que nem eu lembram como que os militares ficam absolutamente em estado indescritível quando julgam que alguém está quebrando a hierarquia. É o que você sugere numa das frases da sua reportagem. Só os comandantes tratam com o comandante deles, que é o presidente da República, de assuntos pertinentes à corporação. Quem teve essa ideia genial? Bom, vamos lá. William, pelo que eu levantei, foi um conjunto ali de nomes. Um questionamento que eu tive ao longo da semana com eles. Como vocês chegaram lá? Primeiro, ex-governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. Segundo, Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social. E terceiro, a deputada federal do PT do Distrito Federal, Érica Kukai, também. Ali é uma das que esse grupo interage. O encontro entrou na agenda ali do Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta conversou com eles. Eles têm uma reivindicação. Se julgam ali que foram injustiçados na reforma militar, que segundo eles, na reforma da Previdência Militar e do Bolsonaro, que segundo eles, só favoreceu os altos escalões, generais, brigadeiros e almirantes. E toda a base das Forças Armadas foi prejudicada. E eles estavam ali no Palácio do Planalto e foram deslocados até o gabinete do presidente Lula. Se encontraram com o Marcola, que é o chefe de gabinete do presidente. E depois com o presidente Lula, tiraram uma foto com ele também. A foto, acho que a gente não exibiu aí, mas tem uma foto, sim, com eles. Não entrou na agenda do Lula. Isso é uma... E hoje eu chequei ali no Palácio do Planalto, questionei e não havia uma justificativa para isso. Isso também... Agora, eu fui bater com fontes militares para saber qual era a dimensão disso. E todos, inclusive ex-ministros de Estado, foram unânimes em apontar a gravidade desse encontro. Disseram, tanto que um deles, acho que não entrou na Sonora, me disse, olha, isso nunca aconteceu. Por que isso nunca aconteceu? E a minha dúvida era, mesmo ele sendo da reserva, porque ficam lutando por melhorias ali, essa questão de previdência, mesmo ele sendo da reserva, porque toda essa operação política que eles estão fazendo impacta os da ativa. Então, também teria ali e quebra uma hierarquia. Procurei o Exército também, disse que não ia se manifestar, Ministério da Defesa. Então, tem uma questão aí, na minha leitura, só para terminar, olha, não sei se você quer interromper e depois devolve. Não, eu queria que você, como repórter, autor da matéria, nos desse todo o background, todo o bastidor que você tem. Nós temos ainda pouquíssimos minutos por final para a gente tentar entender a genialidade desse gesto político. É um gesto político. Eu fiquei muito com a impressão, conversando com eles, de que toda a operação política do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tanto se falou e tanto se fala ainda de aproximação com os militares, foi uma aproximação política pelas cúpulas. Isso, para mim, essa é a avaliação deles em conversas, estou desde segunda nessa apuração. E aí, pintou-se uma brecha também para que houvesse uma aproximação política do governo atual com remanescentes do governo Bolsonaro, que sequer foram atendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, que tinha uma origem militar. E aí, encontrou-se essa brecha. Paulo Pimenta é de Santa Maria. Hoje eu conversei com uma fonte militar e me disse que é a segunda maior guarnição militar do país, depois só do Rio de Janeiro. Então, ele já há muito tempo trabalha com essa base ali, com uma base eleitoral, conhece eles, o próprio ministro me disse que conhecia eles há muito tempo, mas aí tem duas falhas na história geral. Primeiro, o presidente da República receber sem que os comandantes soubessem. Eles ficaram sabendo depois. E segundo, não constar na agenda oficial do presidente da República este encontro. Justamente quando as águas estavam se acalmando. Exatamente, para todo mundo. Temos esse fato, Raquel. A Raquel tem uma apuração também. Não, exato, William. Quando soube da pauta do Caio, fui apurar e realmente foi num momento muito ruim. Assim, caiu muito quadrado no Ministério da Defesa e entre os generais. Primeiro porque o ministro Zé Múcio não foi consultado para marcar essa agenda, segundo a minha apuração. não sabia que isso ia acontecer. E é um momento onde, depois de toda aquela confusão do 8 de janeiro, estava havendo um distensionamento. Então, o Lula esteve hoje na Marinha, que está com o almoço marcado, já escolhendo aí entre duas datas, com o novo comandante do Exército, o general Tomás, e com todo o alto comando do Exército, vai estar também com a aeronáutica. Teve uma aceitação ali de parte do PT de deixar de lado aquela PEC que ia alterar o artigo 142, que os militares não queriam mexer. O ministro Zé Múcio conseguiu fazer ali um projeto de lei para só separar a questão de militares na ativa e militares que entrem no governo, tenham que ir para a reserva. Enfim, a gente estava fazendo, eles estavam fazendo uma pacificação. Brevemente, é praticamente uma manchete. Felipe, na sequência, Daniel, o que esse episódio diz sobre a cabeça política do Lula? É, está cometendo o erro atrás de erro, né? Um encontro fora da agenda, desrespeitando a hierarquia. Agora, tem uma pauta de interesse dos militares, eu não sei se é de interesse da cúpula. Ele precisa se alinhar aos militares, parece que está disposto a fazer agrados, inclusive financeiros, com o dinheiro dos outros, claro. Daniel, para encerrar. Mais uma leitura equivocada. Falta de cuidado em um assunto que requer o máximo cuidado depois de 8 de janeiro. Retorno de Bolsonaro ao Brasil. PL anuncia a data. Caio, agora é para valer, ele volta? Bom, a passagem está comprada, pelo menos, né? E pelo PL, num momento chave, né? O presidente Lula fora do Brasil, nessa grande viagem internacional. Agora é medir a temperatura de tudo, tentar se organizar, né? O presidente Jair Bolsonaro tem uma gestão, sempre teve uma gestão, um pouco caótica ali, até ali dentro do Palácio do Planalto. Isso incomoda muito o Partido Liberal, né? Que é o contrário, né? O Valdemar da Costa Neto é extremamente organizado. Não à toa chegou onde chegou com a maior bancada da Câmara e elegeu também a maior bancada do Senado. Agora precisa organizar, precisa ter uma organização, precisa ter time, time jurídico, time político, uma comunicação bem afinada, ele não tem mais os instrumentos de Estado que ele tinha na presidência da República, que qualquer coisa que um presidente fala já vira, ele tinha um poder de agenda muito forte. Precisa organizar, né? Acho que isso que a gente precisa ver de fato e analisar de fato ali com muita precisão a partir de quinta-feira, né? Dia 30 de março. Voltará para organizar? Porque não basta ser um líder da oposição por decreto ou por osmose a partir do grande volume de votos que ele teve nas eleições do ano passado. Você precisa ter uma organização. Felipe, por que Bolsonaro escolhe este momento para voltar ao Brasil? Porque passou o risco de ele ser preso, não resta a menor dúvida. Ele fugiu porque ele estava com medo de ser preso, fugiu às vésperas de terminar o foro privilegiado dele, que acabava junto com o mandato presidencial. Ele tinha medo de ser alvo de alguma operação para a qual ele não tivesse a proteção que o Supremo Tribunal Federal geralmente dá para os políticos em Brasília. Então, ele se mandou para os Estados Unidos. Quando a gente fala isso, obviamente, o Jair Bolsonaro não está lá apenas, embora deva estar fazendo isso também, vendo a televisão, o noticiário e escolhendo que horas ele vai voltar. Ele tem contatos, contatos telefônicos, ele fala com uma série de pessoas do mundo político e até do poder judiciário. A gente sabe que Jair Bolsonaro era muito próximo do Gilmar Mendes, tomava cafezinho com ele o tempo todo. O próprio Gilmar relatava isso para a imprensa, o que eles haviam conversado, às vezes falado mal pelo próprio Sérgio Moro, inclusive, foi um dos relatos que o Gilmar fez nesse sentido. Dias Toffoli é muito próximo do Fábio Faria, que foi ministro da comunicação, já passou ali uma temporada em casa de praia, jantou junto com o Bolsonaro e o Fábio Faria às vésperas da ida do Jair Bolsonaro para a Flórida. Então, o Bolsonaro tem uma rede de contatos e emissários que podem apurar para ele se há algum risco de ele ser preso. Não havendo, ele se sente mais confortável para voltar. É claro que você tem o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode resultar na declaração de ineligibilidade, mas isso não restringe a liberdade dele, isso poderia restringir apenas os direitos políticos. E em relação ao momento, é claro que você tem o governo ainda batendo muito a cabeça, você tem esse descontrole do Lula, essa absoluta falta de ponderação para fazer declarações como um ocupante do cargo da presidência da República. Então, você tem um caldo político que permite a construção muito fácil, muito prática de um discurso de crítica do governo, de um discurso, no caso da oposição política, de crítica de adversário político para o futuro. Já há parlamentares fazendo isso, mas é claro que o Bolsonaro ainda tem essa capilaridade nacional, essa fama, então uma condição de talvez reverberar isso mais. Mas é claro que, como o Caio bem pontuou, só para concluir, ele não tem mais a máquina. Então, ele não tem mais como remunerar tantas pessoas para passar o dia fazendo isso, como ele pode fazer quando distribui gabinete para todo mundo. Caio me pediu a palavra. Eu tenho uma percepção que o risco da prisão ainda existe. Eu não vejo esse retorno no dia 30 de março como um risco de prisão superada. É um risco que existe, vai sempre existir, porque há processos judiciais correndo contra ele. Muito embora eu acho improvável, e posso queimar a língua ali na frente, mas acho improvável uma prisão do Bolsonaro. Acho que o que está colocado pelo estabelecimento político ali, pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a ineligibilidade. Isso aí muito provavelmente deve ocorrer e é um outro ponto para a gente observar. Agora, eu concordo super com o segundo argumento ali do Felipe, o momento político. Eu não sei a conta certinho, que dia que dá os 100 dias do governo Lula, e é uma marca de todo o governo. O Bolsonaro chegando de atento, vamos supor que seja 10 de abril, mais ou menos, fazendo a conta de padeiro aqui. É um momento que vai se discutir muito o que foram esses 100 dias do governo Lula. E aí você tem um momento propício para o Bolsonaro tentar encaixar aí essa liderança da oposição. Além disso, eu vejo que há também um outro fator. Você tem uma necessidade também do ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionar no cenário político, porque outros players, outros agentes políticos têm uma pretensão de ocupar esse espaço político da direita, centro-direita, extrema-direita, que é o espaço em que ele navega muito bem. Então, se ele fica muito fora do jogo político, e eu considero que ele está fora do jogo político desde a derrota eleitoral, se entrou numa reclusão ali, numa ego-tripe ali no Palácio da Alvorada, depois foi para o exterior, então não existe espaço vazio na política. E há outros players, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Morão, Rogério Marinho, Tereza Cristina, Moro, tem muita gente querendo ocupar esse espaço. Então, ele precisa também levar isso em consideração nesse retorno. Só apontar muito rapidamente, que eu não discordo, Caio, no primeiro ponto. A minha análise é que o Jair Bolsonaro acredita que ele não será preso assim que chegar. É claro que os processos, eventualmente, no futuro, podem acabar resultando na prisão dele. Agora, eu vou jogar um outro ponto para vocês, começo pelo Caio e depois para o Felipe. Caio, eu estava mencionando a necessidade de organização que eles vão ter que ter. Uma coisa é voltar para o Brasil, a outra coisa é efetivamente isso ter um impacto. Dentro do PL, o que eles esperam é que o Bolsonaro coloque o pé na estrada. Já comece a ajudar, a planejar, para eleger prefeitos, para montar a máquina. Mas o Bolsonaro não gosta muito desse trabalho político. Você mencionava essa distinção entre o Valdemar, que gosta dessa política pequena, e o Bolsonaro, que fica um pouco reticente. Você enxerga ele nesse papel? Como que você vê ele? Você enxerga ele mergulhando na eleição municipal do ano que vem? Sim, eu enxergo essa, talvez, o primeiro grande espaço político, teste político do bolsonarismo, do petismo, do lulismo. Isso é meio óbvio até, porque as eleições municipais se intercalam, as eleições gerais, nacionais, e já começam a se formar ali alguns cenários políticos para 2024, principalmente aqui no maior colégio eleitoral do país, município de São Paulo, em que está projetada uma disputa lulismo contra o bolsonarismo, principalmente com o Boulos, sendo o candidato, muito provavelmente apoiado pelo Lula, e muito provavelmente o Ricardo Nunes, prefeito aqui de São Paulo, apoiado pelo bolsonarismo. Ricardo Salles, ex-ministro, também quer entrar nessa jogada, é uma possibilidade, mas é quase que uma obrigação. Então, a organização do plano de atuação, vamos dizer, de abril em diante, já que ele desembarca no dia 30 de março, ela é uma obrigação para o Bolsonaro, se ele quiser, porque de repente o sujeito não quer mais tratar disso, o que eu acho impossível. Então, ele não é bobo, ninguém vira presidente da República sendo bobo. Ele sabe o que ele precisa fazer, ele pode não querer ser o grande executor dessa estratégia toda. Isso ele delega, como delegou ali o governo para o Ciro Nogueira, ele delega isso para o Valdemar e para a equipe do Valdemar, que é uma equipe forte, de um partido forte. Agora, ele sabe disso e as eleições municipais, inevitavelmente, estão nesse cenário, principalmente aqui no município de São Paulo. Agora temos o Criomar de volta com o áudio perfeito, espero. Criomar, vou pedir a sua análise sobre os dois pontos que a gente estava abordando aqui no programa enquanto ajustava o seu áudio. Por que o Bolsonaro vem agora, volta neste momento para o Brasil, se tem a ver com a fragilidade política do próprio governo e se ele tem condições de fazer toda essa articulação, se tornar um grande cabo eleitoral para a oposição e principalmente para o PL? Pessoal, obrigado. De volta agora, espero que definitivamente sem intercorrências. Eu creio que tem dois elementos importantes aí. O primeiro deles é o fato de que Lula tem dado todas as provas de que sente falta de um antagonista político. E à medida que ele não tem conseguido encontrar esse antagonista, buscou no presidente do Banco Central, nessa última semana buscou em Sérgio Moro, isso abre espaço para que Bolsonaro possa fazer campanha e aparecer como liderança jogando parado. E eu creio que esse é um elemento importante que já permite a gente jogar para o segundo elemento da sua pergunta, Raquel, que é o fato que em determinado sentido, Bolsonaro não tem o hábitos, não é parte da sua trajetória política, essa lógica de organização de grupamentos. E aí, me parece que o grande desafio vai ser entender quais são os limites dessa terceirização, porque por mais que ele entregue elementos do governo para um nome como Valdemar da Costa Neto, terceirize alguns elementos com seus filhos, não do governo, mas de uma eventual campanha, estruturação de oposição, desculpe pelo ato falho, o exercício final é um líder de oposição sempre é muito demandado, porque ele não tem as estruturas de poder, ele não tem a capacidade de agenda e ele precisa ao fim do dia convencer as pessoas a todos os dias estarem ao lado dele, pelo menos até as eleições municipais do ano que vem, e a partir daí para um ciclo que vá até 26 numa nova eleição presidencial. Acho que esse é o grande elemento conjuntural do momento. Felipe, o Cremar estava falando, o líder de oposição é muito demandado, porque ele não tem a capacidade de agenda, não tem as estruturas de poder, e aí para Bolsonaro colocamos um outro elemento, ele provavelmente vai ficar inelegível. Você enxerga o Bolsonaro se dando a esse trabalho todo para eleger outra pessoa em 2026? Olha, não é alguém que gosta muito de trabalhar, mas como tem uma pressão da família, você tem já políticos na família, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tem uma militância, ele gosta de ser bajulado por aqueles seus seguidores mais fiéis, que estão sempre presentes nos aeroportos, então acredito que ele vai atuar sim. O Valdemar da Costa Neto já tinha dito isso, que um aliado dele disse, se você incluiu na abertura, Raquel, de que ele seria um cabo eleitoral melhor ainda do que candidato. Parece que já tem uma visão estabelecida de que ele, como candidato, já carrega um desgaste muito grande, que afasta aquele eleitor moderado, aquele eleitor mais independente, que pode decidir a eleição por um lado e para o outro. Então você precisa de uma outra pessoa que consiga atrair, com esse apelo do Bolsonaro também, todo um campo antipetista, mas sem ter esse desgaste para ser decisivo no eleitorado independente. E aí você tem essa possibilidade de Michele, a possibilidade de algum filho querer esse posto, embora eles estejam muito longe de uma projeção nacional ainda em termos de cacife eleitoral. Como o Caio falou, tem até Eduardo Bolsonaro cogita a Prefeitura de São Paulo, além do Ricardo Salles ou de uma eventual frente com o Ricardo Nunes. O Flávio Bolsonaro namora a ideia de voltar a ser candidato a prefeito. Ele já tem mais projeção hoje, embora tenha desgaste com o episódio das rachadinhas, do que tinha quando foi candidato a prefeito e perdeu para o Rio de Janeiro lá atrás. E eu acho que tem muita gente desse campo antipetista, não necessariamente uma direita, muito menos liberal e conservador, mas que está torcendo para ele ser declarado inelegível. E os governadores têm a máquina, então eles vão atuar para ganhar projeção. Aí lá na frente pode formar um bolo. Caio, o Criomar trouxe uma provocação interessante, disse que o Lula está em busca de um antagonista, né? Tentou com o Roberto Campos Neto, tentou agora com o Sérgio Moro, né? O Criomar está supondo que é uma estratégia, todas as falas dele contra o Moro. A gente até discutiu muito isso, né? Se era um desequilíbrio emocional, se era uma estratégia. Eu coloquei um pouco ali na abertura do jornal que o Lula abriu o flanco, fortalecia a oposição e aplainava o terreno para o Bolsonaro voltar. Mas agora eu te coloco a provocação contrária, estimulada pelo que o Criomar falou. Bolsonaro voltar, é bom ou é ruim para o Lula? Raquel, vamos lá. O Lula sempre alimentou essa polarização, né? Aliás, políticos fazem isso, né? Buscam antagonistas, elegem eles como inimigos e para criar um discurso político, Bolsonaro e Alexandre de Moraes é o caso clássico mais recente sobre isso. A forma como isso foi intenso durante os quatro anos de mandato. É muito difícil responder e eu acho uma excelente pergunta, Raquel. É bom ou ruim para o Lula? Eu penso que depende, depende da forma como o Bolsonaro vai atuar. E eu não penso que a gente vai ver um Bolsonaro acuado. Eu acho que essa organização de líder de oposição, ela é quase que uma obrigação para ele. Acho que ele sabe disso, muito embora ele vá delegar isso para os profissionais da política, principalmente o Valdemar da Costa Neto. Então, nesse sentido, eu penso que tende a ser, tá? Estamos falando em tendências, né? A gente tem que ver alguns outros aspectos, tende a ser mais negativo ali para o Lula, porque você vai ter uma referência. Agora, por outro lado, por outro lado, desde o dia 1º de janeiro, há uma agenda do governo que é uma agenda Bolsonaro, já falei isso aqui. Tem uma agenda passado do governo Lula e tem uma agenda futuro do governo Lula. A agenda passada do governo Lula é uma agenda de desqualificação e exposição de mazelas do governo Bolsonaro constante. É uma linha de atuação do governo Lula que não para e não tende a parar. E estando no Estado brasileiro agora o governo Lula, ele consegue remexer e remoer e expor esses equívocos do governo Bolsonaro com muito mais clareza. Quer dizer, ele está lá com a chave do cofre para descobrir, num linguajar popular, para descobrir os podres, né? Vamos dizer assim, já visto o que aconteceu com o caso das joias, né? Esse caso das joias, sem o auxílio de agentes do Estado, ele não teria vindo à tona. Não teria... Ah, eu só aproveitar a sua provocação, que eu achei ela ótima. E eu preciso chamar o break, mas eu vou pedir o Criomar e o Felipe para serem rápidos. Bolsonaro voltar, é bom ou ruim para o Lula? O Lula quer a agenda positiva ou a agenda negativa, Felipe? Ele sempre investiu na agenda negativa, né? Nesse começo de governo era muito fácil, porque os escândalos do Bolsonaro eram recentes. Então, você polarizar na retórica com um líder populista que estimulou, de certa forma, mesmo que indiretamente, mas na retórica do Lula diretamente, um golpe de Estado e fugiu para a Disney, é óbvio que dá um apelo favorável ao Lula. Agora, quem está no governo tende a ter mais desgaste. Então, se o Lula não entregar e continuar aloprando, como ele tem feito, você tem uma força maior no campo adversário. E na ausência de outra liderança, o Bolsonaro pode capitalizar isso. Criomar? Uau! Me parece que seria interessante para o Lula uma presença e uma polarização do Bolsonaro se o governo tiver dificuldade em apresentar resultados positivos na economia. Eu creio que aí a gente tem um dilema clássico de que, nesse exato momento, o governo Lula precisa que as pessoas não olhem para dentro das suas geladeiras e olhem para o horizonte vendo outras coisas, que sejam inimigos imaginários ou concretos. Nesse aspecto, pode ser uma boa coisa para um governo que precisa encontrar uma agenda econômica. Invasão de terras pelo MST. Fazendeiros se mobilizam para reagir. Qual é o grau de consciência que tem o governo da evolução? A evolução que eu estou falando é no sentido da linha do tempo, não é uma conotação positiva. Da maneira como se desenvolve esta que parece ser uma tragédia anunciada. Veja, William, acho que o governo está sendo mais lento do que os outros atores nesse processo. O MST, pelo que eu conversei com algumas fontes do movimento, o Caio conhece muito melhor as pessoas ali, mas pelo que eu conversei, existe um descontentamento grande, uma geração de expectativa a partir do início do novo governo Lula. 100 mil pessoas acampadas esperando algum tipo de sinalização, queixa sobre demora nas trocas em superintendências do INCRA, superintendências nos estados, e muita vontade de que seja reconstituído um cadastro nacional de assentamentos. E aí as pessoas do MST dizem sempre, puxa, se a gente não pressionar, inclusive com invasões, o governo não se mexe. Então, a oportunidade que a gente tem de dar uma sacudida nesse processo é agora, inclusive com invasões. O movimento de reação tem sido menos do governo e mais do Congresso. não só com a ação mais visível, que foi o protocolo da CPI do MST, mas com a apresentação e o novo fôlego, a nova atração em outros projetos. Tem dois projetos de lei que estão ganhando impulso que eu gostaria de destacar. Tem um projeto de 2017 que estava paradinho e que agora pode ganhar impulso novamente, da bancada mais associada ao agro, que prevê o corte total de benefícios a pessoas que invadam terras. Então, se tem ali um cadastrado no Bolsa Família, se tem alguém fazendo parte de políticas sociais, fez uma invasão, está fora. E isso pode andar agora no Congresso. O segundo é um projeto que permite reação policial, independentemente de ordem judicial. Então, essas duas coisas podem avançar no Congresso. Claro, o governo sempre tem o direito de vetar, mas depois reparte no Congresso de novo, novamente, e o Congresso pode derrubar o veto. Então, o governo está lidando com uma bancada muito forte, bancada ruralista, e que está se mobilizando bastante, fortemente, a essa onda vermelha. Caio, vamos voltar para um aspecto central da sua reportagem, que é a organização capilar de proprietários e de fazendeiros em relação ao que eles enxergam, com boa dose de razão, como uma campanha de invasões. Como é que isso está acontecendo? Bom, vamos lá. Isso aí nasce lá em Santa Luzia, que é a cidade onde tiveram essas ocupações, essas invasões em março. E aí, pelo que eu levantei e conversei com produtores, com fazendeiros, cresceu e cresceu muito rápido. E depois, esse é um outro assunto, está avançando também para outros estados. Mas a leitura geral, como há um governo do PT na Bahia e um governo do PT em Brasília, houve um alinhamento ali, uma conjuntura, que praticamente, na leitura desses fazendeiros, se eles não se mobilizarem, não haverá um apoio estatal para reagir a uma eventual invasão. E como que isso tem sido feito? Bom, primeiro começou com grupos ali de WhatsApp, crescendo muito. Acho que agora à noite, por exemplo, já chega a mil fazendeiros, dividido em sete núcleos com 130 cidades. Bahia tem 417 cidades, ou seja, em 25% mais ou menos das cidades baianas, já há núcleos de fazendeiros se organizando. Um ponto que eu acho importante colocar, que eu questionei, inclusive para o Luiz, se eles estão se armando, segundo ele, não estariam se armando. Mas a estratégia é ter tipo um botão, um botão imaginário, vamos dizer assim, que quando houver uma invasão em algum local, eles vão até lá e retiram, sob pressão. Então, ele me disse, por exemplo, se sem terra invadem uma fazenda, esses fazendeiros vão lá com mil fazendeiros para retirá-los, com ou sem a polícia. E por isso que eles mesmos classificam como uma tragédia anunciada. E isso vai ganhando uma institucionalidade. Por quê? Porque, de certa maneira, associações de produtores, sindicatos rurais, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia. E há também um plano de chegar também à frente parlamentar da agropecuária, como o Daniel muito bem colocou, que é quem está fazendo esse trabalho e observando. Eu não sinto ali do governo federal pedindo, inclusive para o Paulo Teixeira, uma entrevista, acho que ele tinha uma viagem hoje com o presidente Lula, um penho ali, né? Parece que estão esperando acontecer para ver o que faz. A gente está falando do dia 1º de abril, a semana que vem, né? Sexta-feira, sábado. Outras, outras semanas. O próximo dia de semana é sem ser esse. Isso. Então, está aí. O problema está aí. Ele está colocado. E não há uma movimentação, eu não sinto pelo menos uma movimentação do Poder Executivo, nem da Bahia, que nós tentamos falar também sobre esse assunto, William. Ok. Eu tenho a mesma impressão do Caio. O relato dessa organização que ele traz é impressionante e teve um episódio que aconteceu lá na Bahia recentemente, naquela fazenda Recreio, que foi invadida, não é uma das fazendas da Suzano, que quase teve um conflito entre agricultores e o MST. E aí os dois lados estão errados, né? Porque você tem uma invasão de terra que é proibida por lei e também uma reação armada ou não, provavelmente será armada, que também não está correta. Você tem que acionar a justiça, chamar a polícia. E a sensação que eu tenho também apurando essa questão e acompanho muito de perto esse processo da Suzano, toda vez que a gente conversa com o ministro Paulo Teixeira, ele coloca panos quentes. Ele fala, não, eles já saíram. Não, a gente já está negociando. Não, a gente já está resolvendo. E parece que não enxerga a panela subindo. E tem um problema de fundo que é falta de dinheiro. Estava recuperando aqui, hoje o INCRA está com 2 milhões e 430 mil reais para compra de terra para reforma agrária. É nada. É um... Você não compra um quintal. É um sopro de dinheiro. Então, assim, não tem como resolver esse problema sem recurso, sem prioridade. Consiga, Caio. É, nessa história toda, o que me chamou muito a atenção é a diferença... Eu pedi para o INCRA um mapa de invasões que ocorreram já neste ano, em 2023, e nem os dados são muito precisos. Se não me engano, aqui de memória, foram 16 até hoje, sendo 10 na Bahia, uma no Espírito Santo e 6 aqui no estado de São Paulo. Mas, governos, isso eu acho muito interessante, né, na apuração, governos mais, governos estaduais mais à direita, eles já sinalizam antes que haverá uma repressão a invasões. Haja visto o que aconteceu aqui em São Paulo. O Zé Rainha foi preso. Mas, bem-te diga, ele é uma dissidência do MST. Isso, isso é muito importante colocar também, né, e ele foi praticamente expulso do MST. Bom, mas houve invasão pelo grupo do Zé Rainha aqui e o Zé Rainha foi preso. Ele não foi preso por conta da invasão, ele foi preso por conta de processos decorrentes de invasões pretéritas, mas foi preso. Governador do Goiás, Ronaldo Caiado, ruralista aí, notório, já sinalizou também nessa linha. Romeu Zema, diz que cerca não se invade, né, lá em Minas Gerais. Governador do Mato Grosso também. Então, há uma tendência maior desses episódios aflorarem em governos mais alinhados com o Palácio do Planalto. E a maior parte dos acampamentos, pelo que minhas fontes no MST me dizem, estão concentradas no Nordeste brasileiro, que tem uma parte maior de governadores alinhados, sim, ao Palácio do Planalto. Esse dado eu achei bem interessante também. Caio, os números que eu tive, isso há que se verificar, mas os números que eu tive é que são, como você disse, em torno de 100 mil famílias acampadas, que é o nome que o MST usa para quem não está sentado ali, para quem está reivindicando alguma terra, das quais 70 mil estariam no Nordeste. E o estado do Nordeste com mais famílias seria justamente a Bahia, por isso que ela está tão no foco. E uma queixa, Raquel, estava acentuando a questão do orçamento do INCRA para a reforma agrária, realmente pífio, 2,4 milhões de reais. O que o pessoal do MST tem colocado para o governo, nos contatos, é que, olha, vocês têm como se antecipar as invasões e ao Abril Vermelho. Só um parênteses que o Brasil abriu vermelho é sempre em referência ao aniversário do massacre em Eldorado dos Carajás. O MST diz, olha, vocês podem se antecipar a esse problema com maior dotação orçamentária, com o cadastro dos assentamentos, com a troca mais rápida dos superintendentes do INCRA. Então, o governo não está agradando, não é só aos fazendeiros, o governo não está agradando ao próprio MST. E só fazer uma colaboração rápida de informação, William, essa semana eu tive uma longa conversa com interlocutores do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. E ele vem tentando marcar uma conversa com o presidente Lula, agora levou uma comitiva gigante de empresários do agro com ele para pedir ao Lula que faça uma condenação pública das invasões. Ele tem o discurso, eu vim da reforma agrária, cheguei no Mato Grosso como reforma agrária. A reforma agrária é uma política positiva, mas a invasão é um crime, é proibido, é preciso que o Lula faça uma condenação. Ainda não conseguiu marcar essa audiência com o Lula e tirar do Lula esta condenação específica, que seria uma maneira de também tentar acalmar os ânimos. Fala-se de movimentos sociais, entre os quais se incluiu o MST, acho difícil incluí-lo nessa categoria, mas, enfim, é a utilização genérica dessa expressão. Eu não sei se o governo tem ideia do que é a oposição social que se manifesta nesse tipo de organização. É bastante preocupante. Dilma assume Banco dos BRICS. Indicação foi do presidente Lula. Dorival, vou começar a nossa análise por você, porque claramente a reportagem tem dois temas, né? A Dilma nos BRICS e essa relação Senado-Câmara. O Rodá traz o argumento do governo que é, estamos colocando a Dilma na presidência do Banco dos BRICS porque queremos mais financiamento do banco para a infraestrutura brasileira. Só que quando a gente olha os números, o Brasil já ficou aí com uma fatia de 19% dos financiamentos do banco, proporcional ao tamanho da nossa economia é uma fatia expressiva. A China, que tem uma economia muito maior, ficou com 24%. Será que essa é a real motivação de colocar a Dilma nesse cargo? Não, né? O banco está num momento bastante delicado. Ele perdeu classificação de risco de duplo A+, para duplo A, por causa da aventura da Rússia na Ucrânia. A Rússia é um dos cinco principais sócios. Existem agora outros quatro sócios, que são Bangladesh, Emirados, Uruguai e Egito. E aí, para o banco, seria melhor ter alguém que tem experiência com gestão de bancos, como foi o caso do primeiro presidente, do primeiro quinquênio, que foi o presidente do ICICI, que é o maior banco comercial da Índia. Depois veio o Marcos Troirro, que não tinha experiência com gestão de banco, e agora vai a Dilma, que também não tem essa experiência. Está bastante claro que o Brasil acaba de lançar o Real Digital, assim como já fizeram a China, a Rússia e a Índia, já lançaram suas moedas digitais. Metade do comércio agora entre China e Rússia é feito por meio dessas moedas, do Yuan e do rublo digitais, exatamente para driblar essas sanções do Ocidente contra a Rússia e também a exclusão da Rússia do SWIFT, o sistema de transferências eletrônicas global. Então, dentro dessa estratégia para diminuir a dominância do dólar e, em segundo lugar, do euro também, o Brasil se lança, então, nessa aliança por essas moedas digitais, nas quais o novo banco de desenvolvimento pode ter um papel. É um banco de 100 bilhões de dólares, não é pequeno e nem grande. Mas com a Dilma Rousseff em Xangai, em estreito contato com o governo chinês, poderá, então, alavancar essa estratégia que, claramente, é o que o Brasil quer perseguir no sentido de se contrapor à importância geoeconômica e geopolítica dos Estados Unidos. Creumar, enquanto o Lula prepara essa viagem, teve esse pequeno contratempo com a pneumonia, ele está lidando com essa crise interna. A gente está tratando esse duplo tema aqui. E o clima parece estar bem complicado, né? O Lira deu uma entrevista pedindo que o Rodrigo Pacheco se digne a convocar uma sessão do Congresso para decidir sobre as medidas provisórias. Você vê aí alguma possibilidade de pacificação? Raquel, eu creio que sempre há possibilidade de pacificação quando a gente fala desses grandes atores da política brasileira. A questão importante, a meu ver, na atual conjuntura, é que a gente está num processo de acomodação por espaço. Eu vou até usar a expressão de um amigo que ele costuma dizer que ele não acredita muito nessa ideia de harmonia entre os poderes. É muito mais uma lógica de troca de coisas para acomodação entre os poderes. E aí, se a gente for pensar dentro de uma perspectiva de médio prazo, o que é que nós passamos em passado recente, né? Pandemia da Covid, que mudou toda a lógica dos trabalhos do Legislativo e do Executivo e a relação entre esses poderes e também com o Judiciário. Depois, uma eleição que foi muito pegada, a posse de um novo governo e o 8 de janeiro. No meio dessa agenda toda, como a gente tem discutido aqui durante todo o programa, a gente percebe que no Executivo tem uma dificuldade de construção de agenda. No Legislativo, a gente tem uma dificuldade de escolha de prioridades e uma lógica de troca de coisas. Então, assim, o Lira não quer perder espaço, o Pacheco quer mais espaço, porque os senadores reclamam. E a gente vai ter que ver até onde eles vão no fim do dia. Caio, quem chuta mais forte? Ô, Raquel, cada político tem seu estilo, tem os espaços, os instrumentos de poder. O estilo do Arthur Lira é de bater forte, né? É um estilo oposto ao do Rodrigo Pacheco, né? Que é um pouco mais sutil, né? Tem origens diferentes, estados diferentes, escolas de política diferentes, né? Uma escola mineira, Tancredo Neves, por aí vai. Rodrigo Pacheco é bem nesse estilo, nessa linha, né? Ô, Arthur Lira, a escola alagoana. É muito interessante a Alagoas. Ontem a gente estava falando disso aqui, eu tentei entrar, fiquei refletindo sobre isso, porque é algo que, em 20 anos cobrindo política, sempre me instigou. Por que que Alagoas produz grandes políticos, né? Vamos dizer assim. Eu já fui lá várias vezes fazer coberturas, né? Uma das coberturas que me marcaram foi em 2009, quando foram 20 anos da eleição do Collor. E eu fui até a cidade que o Collor tinha tido a maior votação do país, que se chama Roteiro, uma cidade muito controlada ali por... muito violenta, né? Eu me lembro que na porta, na placa de entrada da cidade, eram tiros de balas e por aí vai. E eu questionava muito isso. Só para lembrar que três presidentes da República saíram de Alagoas, né? Um não era propriamente, Collor nasceu no Rio de Janeiro, mas a construção política lá. E Marechal Deodoro e Floriano Peixoto também, por um estado pequeno, né? E hoje um estado que compete ali negativamente com o Maranhão, um estado com menos condições ali financeiras do país. Pois bem, e nessas buscas minhas, né? Eu ouvi que por ser um ambiente muito espinhoso, muito árido, muito duro, né? De um estado como Alagoas, quem sobrevive dali e emerge dali para um ambiente como o de Brasília já vai muito bem escorado, treinado, coro grosso, cascadura. E aí consegue se dar muito bem em Brasília, já vista aí Renan Calheiros, por exemplo, e agora Arthur Lira. Só para fazer esse preâmbulo. Lembrando que Aldo Rebelo também é de Alagoas e foi presidente da Câmara. Pois bem, eu já fui aqui num cestor, né? Nós estamos aqui num passeio, né? Nós estamos em Brasília, o Caio nos levou até Alagoas e eu vou voltar com o Lorival para Xangai. Lorival, você descreveu toda a questão do banco, mas o que eu fico me perguntando é o quanto a Dilma lá em Xangai, ela consegue dar vazão a essa política sul-sul. Isso tem ainda um espaço ou estão mandando ela para lá para realmente ficar longe e reduzir o desgaste interno aqui? É, o mundo está com uma configuração nova, né? Você tem o Ocidente, que defende a democracia, que é contra essa violação da soberania ucraniana, mas não só em palavras, mas que faz sacrifícios políticos e econômicos para conter essa agressão russa e para conter a projeção chinesa nos mares do leste, sul da China e os planos da China de invadir Taiwan, né? E existe essa aliança de autocracias que está se consolidando entre China e Rússia e tem o sul, e o Brasil se candidata a ser um dos líderes desse sul global, ao lado, talvez, da Índia, né? Eventualmente, de uma África do Sul, enfim. E tenta se excluir dessa disputa entre qual é o sistema mais eficiente, porque é disso que se trata, né? Assim, o Xi Jinping e o Vladimir Putin querem justificar a perpetuação deles no poder por meio de provar que são os sistemas mais eficientes e, com isso, aliciar o sul global, né? Agora, o Brasil, como uma democracia que vem aí a duras penas defendendo o seu sistema democrático, passou por um teste de estresse fenomenal em janeiro, e o presidente Lula foi celebrar isso e compartilhar isso com o Joe Biden e o Washington, paradoxalmente, agora se projeta como um líder do sul que ignora essa disputa, que tenta, procura ignorar essa disputa. E a Dilma Rousseff, então, essa figura que tem um forte apelo político e ideológico no Brasil e no PT, vai, então, se lançar nessa articulação. Vai ser algo realmente bastante curioso de observar, porque é uma articulação que não é só política e geopolítica, ela é geoeconômica, principalmente, né? Como o Lula já está, né, fazendo as malas, lá vou eu, de novo, o Xangai para Brasília. Peço desculpa aos telespectadores por essa confusão, que os dois temas estão ligados aí na agenda do presidente. Creumar, Lula se encontra com o Lira. Ele foi mais para ouvir, para falar? Como que o governo consegue atuar para acalmar os ânimos? Então, Raquel, eu creio que essa relação do presidente Lula com o presidente da Câmara tem sido marcada por um movimento que Lira marcou posição logo dos resultados eleitorais, né? Lira foi um dos primeiros entes a reconhecer o resultado da eleição e, como consequência desse processo, ele, de maneira muito rápida, estabeleceu a lógica de que ele queria um diálogo entre iguais. Isso quer dizer, não aceitava intermediários, não aceitava ser colocado numa sala de espera para fazer qualquer tipo de diálogo de interesse do governo federal. Então, isso se manifesta num diálogo como esse. Lira havia sido convidado para ir à China, havia aceitado, depois recusou, por outras questões que são importantes para a própria pauta do governo. Então, o presidente o recebe para entender o que está acontecendo, em determinado sentido, dizer que, na sua ausência durante a viagem à China, ele não vai dar espaço de interrupção ou vai agir nas costas de Lira, que ele vai seguir cumprindo os acordos, né? E Lira é conhecido por cumprir os acordos que estabelece com atores políticos. Nova regra fiscal. Incerteza trava a taxa de juros. Para de pé a argumentação técnica da autoridade monetária? Para sim, William. E tem mais um ingrediente. Os agentes econômicos, eles fazem mais de um mês, desde que toda essa confusão entre o governo e o Banco Central começou a acontecer, os agentes estão aumentando as suas projeções de inflação. Ou seja, eles estão com receio que a inflação seja maior do que eles pensavam um mês atrás. Num ambiente desses, é muito difícil que o Banco Central possa reduzir a taxa de juros. Tudo que ele gostaria era uma razão boa, técnica, para fazê-lo. Coisa que não aconteceu. E esse tipo de crítica só piora a situação do Banco Central. Raquel, vamos fazer aqui um pouquinho também esse papel do advogado do diabo. Quando a gente ouve o ministro da Fazenda, que pelo menos no tom parecia buscar uma expressão mais conciliadora, menos brusca, menos ríspida, que não é o caso do chefe da Casa Civil e muito menos do presidente da República, ele diz que a inflação está recuando e ele argumenta basicamente com o impacto dessa decisão na atividade econômica em geral e faz o seguinte advertência ao Banco Central. Se vocês estão pedindo a nós, governo, uma política fiscal crível, o que vocês estão fazendo vai prejudicar a própria política fiscal à medida que as empresas param e a gente não arrecada. Para de pé? É porque o argumento do ministro Fernando Haddad é que o juro vai provocar um crescimento mais baixo e aí a gente vai ter queda de arrecadação e o resultado fiscal vai ser mais frágil. A questão é qual é a razão desse crescimento mais baixo? São os juros? A visão do governo, sim. Ou é toda a incerteza que nós temos nesse cenário econômico e nesse cenário político que prejudica investimentos, desenvolvimento, é essa inflação tão alta? É difícil separar essas coisas. Os juros altos certamente atrapalham a capacidade de investimento. Agora, o ambiente de incerteza e a expectativa de inflação cada vez mais alta, ele também atrapalha o crescimento. O ministro Fernando Haddad ficou emparedado hoje. Ele tinha toda a ala política do governo contra ele, falando alto, Rui Costa, até mesmo Alexandre Padilha e principalmente o Lula. Ele teve o Banco Central num comunicado mais duro do que a gente esperava por conta do cenário externo e ele ficou com pouquíssimos aliados. Tinha ali Jacques Wagner, que publicou um tweet favorável, a equipe econômica de sempre, Tebet, Alckmin, que também não vieram a público e ele tem contado muito pelo que eu apurei com o Arthur Lira, mas que também não se manifestou, mas tem atuado nos bastidores. Mas a situação delicada dele, William. Caio e Daniel. Os dois estão, assim, prontos para entrar no debate político. Eu vou pedir um segundinho de paciência a vocês dois, nossos repórteres puro sangue de política, que eu vou a mais uma questão da economia aproveitando a presença do Luiz Fernando Figueiredo e é inevitável que a gente vá para o campo da política. Luiz Fernando, quando a gente considera, do ponto de vista do governo, a visão que a equipe econômica tem dos seus dilemas, dos seus desafios, o que você assinalaria como principal obstáculo que ela enfrenta fora juros? Bom, nós hoje estamos em um ambiente em que o crédito está ficando muito mais escasso. Então, de fato, o crédito mais apertado vai gerar um menor crescimento lá na frente. Agora, o que a gente tem que entender é que o Banco Central precisa esfriar a economia, a atividade precisa cair ou reduzir o seu ritmo para que a inflação ceda. Então, não adianta ficar o Banco Central, por um lado, querendo esfriar a economia e o governo, do outro lado, dizendo que tem que acelerar. Nós precisamos esfriar como o mundo inteiro está fazendo. Esfria um pouco a economia, é uma coisa temporária, a inflação cede e você volta a acelerar. Agora, se você quiser cortar o caminho, a inflação não vai cair, pelo contrário, ela vai subir. Vamos à política, então, Daniel e Caio. Caio, quem ganhou essa quebra de braço? Bom, por hora, quem está ganhando essa quebra de braço é o Roberto Campos Neto, que tem uma autonomia, tem uma independência ali para tomar a decisão, junto com os assessores lá do Copom, do Banco Central, a decisão que quiser. O que eu penso que está crescendo muito é não apenas, e acho que a gente não pode olhar tão somente como o outro lado, o lado contrário ao Banco Central, sendo o governo barra PT. Essa disputa e essa briga do Banco Central com o governo, ela cresce na medida em que cresce uma briga e uma disputa interna dentro do governo, principalmente, que está ficando cada vez mais clara entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E eu só divirjo um pouco, eu vejo Padilha, não vejo Padilha nessa toada Glaze, PT, Lula. É importante a gente olhar o tom de cada manifestação. A manifestação do Haddad agora, ele disse, foi preocupante. Padilha hoje, na entrevista aqui para a CNN, não vai no mesmo tom. E é o tom diferente é o do Rui Costa. O tom diferente é do presidente Lula, o tom diferente é da Glaze. Isso permite que a gente veja quem está com quem ali dentro. E isso deve crescer. Por quê? Houve aí um fato correlato a esse, que é a indicação dos diretores para o Banco Central. O Haddad ofereceu seis nomes para o governo. E atribui-se na equipe econômica ao Rui Costa ter vazado dois deles. E hoje, nessa fala à noite, o Fernando Haddad, questionado sobre isso, diz, não, não tem martelo batido. Então, isso está crescendo. E isso acaba ajudando. Então, não tem uma briga só do Banco Central e do governo. Tem uma briga dentro do governo que acaba refletindo na forma e na estratégia dessa relação com o Roberto Campos Neto e com o Banco Central. Daniel, você vê que nós estamos falando já de duas brigas, né? Nós falamos de uma briga, que é a briga do governo com o Banco Central. E nós estamos falando de uma briga dentro do governo. A qual delas você quer se referir inicialmente? Corroboro o que disse o Caio, William, e trago um pouquinho aqui de apuração ao longo do dia com uma pitada de análise. Eu estive no café da manhã hoje na Casa Civil com o ministro Rui Costa e depois estive com integrantes da equipe econômica também ao longo da tarde e percebi uma coisa ali. Embora todos converjam nessa análise de que o Banco Central estaria errando a mão, essa é uma análise comum dentro do governo, as formas como o assunto está sendo tratado divergem muito. Na Casa Civil me assustou a dureza, o tom das críticas do Rui Costa. Ele chega a insinuar, inclusive, que Roberto Campos Neto não tem autonomia e está capturado pelo mercado financeiro. Diz em determinado momento, na conversa com um pequeno grupo de jornalistas, é o seguinte, quem disse, quem falou em algum momento que nós iríamos apresentar com a Bolsa Fiscal antes da viagem à China ou antes da reunião do Copom? Ué, é preciso lembrar que o próprio Haddad criou essa expectativa no mercado, na imprensa, não fomos nós que saímos aventando essa possibilidade. A Haddad, num evento no BTG no dia 15 de fevereiro, já acenava com a apresentação em março. Depois citou a reunião do Copom como um marco importante ali para a apresentação do Arcabouço, para dar mais conforto para o Banco Central. Então, o Rui Costa, duríssimo na cobrança. E cutucando um pouco o Haddad, sim. No Ministério da Fazenda na Equipe Econômica, eu senti um desconforto com essa elevação do Tom, achando que a discordância é nítida com relação aos rumos que o Copom tem tomado. Mas o que o Ministério da Fazenda e a Equipe Econômica estão batalhando é convencer por dentro o Banco Central com argumentos técnicos e achando que é muito contraproducente essa ofensiva, essa guerra midiática, essa colocação de todas as culpas contra o inimigo maior do povo, Roberto Campos Neto, tem à Fazenda argumentações que eles julgam pertinentes e técnicas para uma redução dos juros que a gente pode testar aqui. Agora, a forma como está sendo conduzida pela ala política do governo é algo que desagrada a equipe econômica no momento. Raquel me pede a palavra e na sequência o Luiz Fernando. Vou fazer uma rápida observação sobre esses pontos políticos que o Daniel e o Caio colocaram, William, eles descreveram todas essas brigas dentro do governo e as suas nuances. Mas o que mais preocupa é o posicionamento de quem deveria ser o árbitro, o Lula. A gente vai a isso. Ele claramente já está posicionado. Quer abordar depois? É. É central o seu argumento do ponto de vista político e eu quero examinar ele com calma. Eu queria trazer o Luiz Fernando nesse trecho da conversa em relação ao que o Caio e o Daniel Rittner vem trazendo e você também a respeito do aspecto político, Luiz Fernando, que é o seguinte. Você, aqui nessa roda, você traz para nós a voz do mercado financeiro, dos operadores, dos agentes econômicos, aquilo que o Lula hoje tem colocado como seu alvo preferencial, dizendo que ele não governa para os setores que você aqui, eu estou falando por representação, Luiz Fernando, não se ofenda. Os setores que você aqui representa, como que cai nesses setores essa briga política que os nossos repórteres estão descrevendo? É, o que está acontecendo é que toda semana a gente vê naquele Focus, que aquele documento que o Bloco Central publica toda segunda-feira, a gente vê a expectativa de inflação subindo. Essa é a resposta. A gente vê também nos leilões, Tesouro faz, o prêmio de risco do Tesouro crescendo, que é mais custo para o governo. Essa é a resposta. Porque não é o mercado financeiro, no final se tem todos os investidores, e isso vale nós como pessoas físicas, comprando títulos públicos. Uma confusão como essa, no mínimo, exige mais cautela do investidor, que no final custa na dívida pública. Então, assim, a resposta é uma resposta em achar que a inflação pode ser mais alta, e segundo, eu preciso ter um pouco mais de prêmio para comprar o título público. E quando a gente olha o investidor estrangeiro, que estava bem animado, infelizmente já virou o jogo. Eles estavam entrando desde outubro, novembro, e mais recentemente eles estão saindo do Brasil. Caio, Daniel e você, Raquel. Vamos ao Lula. O Lula abriu uma campanha brutal contra o Banco Central, brutal nos termos, na aspereza com que ele tratou a outra instituição, e ele personalizou, ele fulanizou, ele foi na jugular do presidente do Banco Central, ele tornou a coisa, inclusive, pessoal, como se diria no vocabulário anglo-saxão. Pois bem, os juros estão iguais. E agora, Lula? Todos parados esperando. Vamos ver quem pega correndo. Eu queria ouvir a Raquel antes. Posso ir? Ah, agora eles empurraram para você primeiro, Raquel. Não, acho que eles foram os jeitinhos que eu tinha começado a falar do assunto. Eu acho que o que mais preocupa nessa briga toda que a gente enxerga entre os ministros é o posicionamento do Lula. Porque ele deveria ser o árbitro. Por exemplo, na reoneração dos combustíveis, ele acabou pendendo para o lado do Haddad. E nessa questão, não acho que ele esteja falando para a plateia. Eu acho que ele está absolutamente convicto da tese que a ala mais à esquerda do PT está defendendo, de que mais gasto é bom para o país, de que precisa mais investimentos. Então, William, ele pode até ceder se o Haddad fizer um desenho mais palatável do arcabouço fiscal. Mas como ele tem uma convicção de fundo, a gente vai acabar batendo num muro, cedo ou tarde. Vamos lá. Deixa eu refazer a pergunta, então, ao Caio inicialmente e depois... O Daniel, o Daniel está me fazendo um sinal com o dedo várias vezes, às vezes a câmera não... Não, não, sim, então vocês vão indo pelo telão também. Daniel, o Lula comprou uma briga importante, uma briga política grave. Como você antecipa que ele vai reagir? Já deu... Os ministros da ala política já deram o tom e o Rui Costa já disse, já deixou claríssimo. Glaze Hoffman também, num tweet, vai haver de novo uma escalada contra o Banco Central e contra Roberto Campos Neto. E isso deixa a situação do COPOM, do Banco Central, muito difícil, inclusive para a próxima reunião, porque qualquer sinalização ali pode ser vista como benevolência, como tolerância, como pouca independência em relação ao governo. Então, isso acaba, na própria visão da Fazenda, sendo um pouco contraprodutivo. A Fazenda e a equipe econômica estão reagindo com argumentos. Esperavam, esperavam um comunicado mais suave. Se você vê a grande diferença em relação ao último comunicado, além do comunicado da reunião do COPOM, a grande diferença é a retirada de elevada incerteza no arcabouço fiscal, nos rumos da política fiscal, para só a incerteza. Isso diz alguma coisa em Banco Centralês, mas não é muito, é muito pouco para a escalada toda que houve. Agora, a Fazenda tem argumentos técnicos aqui, por exemplo, alguns argumentos elencados aqui que eu ouvi hoje pela Fazenda. Os preços livres começam a baixar. Você tem algumas consultoras, embora poucas, colocando a inflação em 2023 já dentro do teto da meta. E você tem uma conjuntura. Desde 2021, o Brasil não faz nenhum IPO. As empresas não estão lançando debêntures porque a remuneração está altíssima. Os juros estão altíssimos, não é uma fonte confiável. O PNDES não está emprestando mais nada com o TLP. Então, você tem argumentos do ponto de vista técnico que a Fazenda gostaria de colocar para Roberto Campos Neto. E quem conversou com o Roberto Campos Neto recentemente, diz que ele está aberto. Agora, quanto mais pressão política, menor a abertura que tem o Banco Central para fazer esse tipo de sinalização. Caio, só um instante, Raquel, rapidamente. Então, Daniel, hoje eu fui testar com o mercado essa hipótese. Será que o Campos Neto e o restante do Copom exagerou na dose da ortodoxia, mesmo na sinalização porque, afinal, estava sobre muita pressão política? E o que me disseram, não sei o que o Luiz acha, mas acharam que não. Disseram que o Jerome Powell fez uma sinalização de alta de juros, subiu os juros dos Estados Unidos. A Cristina Lagarde também, na Europa, a despeito da quebra dos bancos lá fora, ponderaram para mim. Expectativas de inflação pioraram. O PIB está relativamente bem. O desemprego teve uma queda que foi sazonal. Então, assim, na avaliação do mercado, a economia ainda não está tão frágil quanto o governo estava colocando por conta de crise de crédito, crise lá fora, etc. E a piora nas expectativas de inflação é muito grave. Aí, sim, um efeito do governo. Mas a avaliação deles é que o Campos Neto não exagerou por conta de pressão política. Nós temos um material sobre isso, Raquel, que vem lá de fora. Eu queria dar oportunidade ao Caio de ele dizer a nós, na avaliação dele de repórter político, o que ele antecipa que seja a postura do presidente. E eu vou voltar a essa questão que você está levantando e trazer o Luiz Fernando também. Caio, a palavra é tua. Isso, eu só queria falar de Lula aí, que a Raquel tomou a minha vez aqui. Mas vamos lá. William, a gente, na minha percepção, a gente tem que tomar, entender o presidente da República, assim como todos os outros desses, vamos dizer assim, grandes políticos aí, como animais políticos, como agentes políticos. E não como agentes econômicos. E o que o agente político quer? Ele quer ganhar a eleição. Invariavelmente, não duvido que uma das grandes preocupações para o Lula hoje é ganhar a próxima eleição. É que o projeto político dele, que foi eleito agora, seja reeleito em 2026. E aí, nesse contexto, ele ter o Roberto Campos Neto como um adversário político é muito cômodo, mais até do que concepções econômicas, que até acredito que ele, nessa atuada, está mais sim com o Rui Costa, com a Gleisi, sobre a visão, com o Mercadante, sobre a visão de qual deve ser o rumo da economia, do que estaria ali com a visão da equipe econômica. Mas, mais do que isso, o que está no topo das preocupações dele, hoje, sendo o plano principal, se reeleger esse projeto político, é importante que tenha um adversário, um inimigo, vamos dizer assim, ali na esplanada do porte do Roberto Campos Neto. Hoje, imagina se o Roberto Campos Neto não estivesse lá. Imagine se o Banco Central não fosse independente. Imagine se fosse um aliado escolhido pelo Haddad, ou pelo Lula, ou pelo Rui Costa, ser o presidente do Banco Central. Ficaria muito mais difícil para o governo, para este governo, justificar a situação e que se contra o país. Você está invertendo o velho provérbio. Você está dizendo que essa é uma derrota com gosto de vitória. Sim, sim. Eu vejo o Roberto Campos Neto, hoje, ter ele ali onde ele está, para o Lula, é extremamente importante e cômodo para a construção de um discurso político que elege um responsável e um culpado por uma eventual tragédia econômica, ou tragédia do governo, ou que o governo não consiga se reeleger. Ele pode chegar no ano que vem e falar, poxa, a economia não cresce porque os juros estão altos. Ali é muito cômodo. Se fosse um aliado, ele não teria essa liberdade para fazer isso. É o Banco Central expiatório, o bode expiatório perfeito. Eu vou trazer um pouco do noticiário de fora para a gente poder incorporar isso na nossa conversa. Já foi mencionado aqui e vocês que nos acompanham são gente sempre muito bem informada também, já sabem que o Federal Reserve, é o Banco Central dos Estados Unidos, ele também anunciou, ele também não, porque nós não anunciamos taxa, nós continuamos com ela igual. Anunciou o Banco Central americano hoje uma taxa de juros de 0,25 ponto percentual, 0,25 a quarter. Com esse aumento, o intervalo de referência dos juros está na faixa de 4,75 a 5%. Durante o anúncio, o presidente do Fed, Jeremy Powell, citou a turbulência que atingiu o sistema bancário dos Estados Unidos com as quebras do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, além do socorro bilionário recebido pelo Banco First Republic. Powell reiterou que o sistema bancário americano é sólido, resiliente e que a extensão dos efeitos desses acontecimentos recentes é incerta, mas deve pesar, na opinião do Powell, na atividade econômica do país com créditos mais restritivos e risco de inflação. Luiz Fernando, cenário lá fora, descrito pelo Powell comum, ele não fala num credit crunch, mas é o medo, né? E numa, digamos, numa inflação persistente que ameaça a recuperação? Então, vamos dizer, o regulador nunca vai poder dizer que nós estamos diante de um credit crunch, né? Mas ele age para que não aconteça um credit crunch. O Banco Central americano ainda acha que são casos isolados, embora algum impacto no crédito tenha, por isso o jogo, vamos dizer, o caminho da taxa de juros pode continuar. Então, assim, ele está dizendo, olha, eu admito que vamos ter um aperto de crédito, mas eu tenho que continuar meu caminho porque a economia esfriou muito menos do que eu preciso para levar a inflação onde eu preciso que ela vá. Raquel, você antecipa o impacto desse cenário externo aqui sobre a política econômica do nosso governo? William, eu fiquei com a sensação, tanto do movimento do Federal Reserve, quanto do movimento do Banco Central Europeu, que eles foram mais hawkwish, como se diz no jargão do mercado, né? Foram mais ortodoxos do que se esperava por conta dos problemas do Credit Suisse na Europa e dos problemas dos bancos na Califórnia. Eles não tergiversaram, eles continuaram subindo as taxas para controlar a inflação. E aí, se eles continuam numa trajetória de alta de taxas de juros, embora o nosso diferencial ainda seja muito grande, complica um pouco para nós, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem reflexo no câmbio. O que a equipe econômica está achando das coisas lá fora? Dá para a gente resumir em três pontos. Cenário internacional, como isso repercute aqui e próximos passos dentro do Brasil. Conjuntura internacional. O diagnóstico traçado pela equipe econômica é de que favorece queda dos juros. A gente teve quebra de bancos americanos. A debacle do Credit Suisse. Preços do petróleo voltando a patamares pré-pandemia. Um risco mais forte de desaceleração, até de recessão global, jogando para baixo outras commodities, incluindo alimentos. Como que isso repercute no Brasil, segundo a leitura da equipe econômica? A gente está com redução de preços de combustíveis. Hoje a Petrobras anunciou de novo redução no diesel. Preços de alimentos, segundo a equipe econômica, também caindo. Nota-se, por exemplo, que o INPC, que é um índice que captura a inflação do público mais pobre, de um a oito salários mínimos, já está com projeções mais baixas do que o IPCA, que captura um público maior. E aí, essa leitura de que o núcleo da inflação tende a baixar. Porém, só para a gente não comprar esse argumento, o núcleo da inflação no Brasil terminou em fevereiro em 8,5%. Se a gente pega o núcleo da inflação no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, que tem a inflação até mais alta do que o Brasil no momento, mas com um núcleo mais baixo, em torno de 5% a 6%. Repercussão que eu acho que pode ter, inclusive com essa manutenção da taxa agora e sem um comunicado que tenha agradado a fazenda. Vamos ver o que sai na ata, já, já. Mas repercussão de concreto, acho que pode esquentar o debate no Conselho Monetário Nacional em torno de um ajuste na meta de inflação de 2023 e 2024. Esse assunto acho que volta, já, já. Deixa eu ver com o Luiz Fernando. A leitura, tal como descrita pelo Daniel Hittner, da equipe econômica, em relação a esses números básicos da economia, está correta, Luiz Fernando? Infelizmente, ela não está correta, porque, como o Daniel disse, o núcleo de inflação, que ele tira aquelas coisas que são fazionais ou que subiram muito ou caíram muito, ele está alto demais. Se ele tivesse mais baixo, a discussão seria outra e o Banco Central poderia reduzir a taxa de juros. Então, assim, o que está acontecendo é diferente. O próprio Banco Central americano e o Banco Central europeu disseram que, embora estejamos com problema em vários bancos aqui, nós vamos continuar a trajetória de subir os juros, porque a inflação está muito alta. Então, o Brasil deveria ir à contramão do que o mundo está indo? Não me parece que seria o melhor caso. Este foi o WWW, edição especial. Até mais, CNN, você por dentro de tudo.